O que é isso? 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 O que é isso daqui? O que é isso? Amém. Têm doors ultimamente. São grandes Designedificiosers. Os reconhecidos da weeks! Veja, eles com ele me mudou? Sim. Sim. Este está. Este está. Este está. O que é isso? 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 É isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que eles estão na minha roupa? Viu? Ele ficouchado. não, não é? não, não é? кнопочку нажal пошли, все подожди, ну, сейчас вот они прям а куда эти пошли трое в город? não sei ну, пойдем за ними, да всем спасибо, все свободны всего доброго да и нам бы пора ой, смотри, а них теперь двое они прямо новый коврик принесли, смотри no, this is the king yes, parliament wait a moment and I and I